Muito bom dia, estamos aqui hoje na Marina da Figueira da Foz para apresentar mais um exclusivo da Omulusa. Nós começámos por aqui para vos mostrar, o apartamento fica a escassos metros, isto no intuito de vos mostrar que vocês aqui conseguem fazer tudo a pé. Este apartamento é composto por sala e cozinha em open space, conforme vocês podem ver pelas imagens, é um apartamento completamente renovado, a nível de canalização, parte elétrica, paredes totalmente recuperado. Um quarto tem dois quartos com umas áreas muito boas, ambos os quartos têm roupa com muita arrumação, um dos quartos tem acesso ao terraço, um terraço com um espaço muito agradável, onde poderá colocar uma mesa com quatro cadeiras, conforme podem ver na imagem, também não deixando de referir uma casa de banho extraordinária com umas áreas muito boas, com luz natural e uma casa de banho de serviço. Legenda Adriana Zanotto